O Botafogo chegou a 100 jogos sem perder no Campeonato Cariota. O quanto isso traz motivação também já para o Clássico ou contra o Clássico e encaminha uma classificação para esse final? Como é que você está vendo esse momento positivo de pontos desse Botafogo? São sinais que a equipa dá que está num caminho de trabalho interessante. Agora não é claramente um sinal que nos... Não é claramente um sinal... Não gosto de nada deste som que me está aqui a baralhar todo. Estou a falar de rato, está de dar um eco na sala interior. Cari, está bom? Deixa eu ver se assim está bem. Vamos tentar. Bons sinais que a equipa dá, agora são sinais que não nos podem travar aquilo que é o nosso objetivo fundamental neste momento da época, que é fazer evoluir a equipa cada vez mais. A equipa ter, ao longo destes jogos, sofrido dois golos e não sofrer golos à quatro e ter mostrado essa estabilidade defensiva, ter a capacidade de pressionar alto e pressionar bem alto e a equipa com uma linha também alta, que com o controle da profundidade defensiva, a equipa vai escolar bem, a equipa anda à curta, são bons sinais. Agora, nós sabemos o quanto é perigoso o futebol e sabemos de um momento para o outro para vermos as coisas que construímos com uma exibição menos conseguida que nos possa pôr desconfiados. Portanto, temos todos a consciência que estamos a fazer um percurso interessante, mas que ainda temos muito caminho a percorrer até estarmos no nível que nós queremos estar. Nenhuma equipa do mundo faz quatro jogos ao mesmo tempo. As equipas vão caminhando ao longo da época e vão apanhando pela frente os adversários e vão seguindo em frente. Após cada jogo, nós fazemos a avaliação daquilo que foi o jogo e do jogo que vem. E é dentro dessa avaliação que nós lançamos a próxima equipa. Se nós estivermos aqui a planear um conjunto de situações num volume de jogos, numa densidade de jogos tão grande, nós podemos, ao terceiro jogo, já estar totalmente fora do plano, porque os jogos vão ditando quem pode seguir em frente, quem tem mérito para jogar, quem não tem mérito para jogar. Portanto, a meritocracia, como vocês sabem, é decisiva para a construção das equipas, porque onde é que nós vamos buscar? Não só por aquilo que os jogadores fazem em jogo, mas também por aquilo que os jogadores fazem em treino. E depois há um conjunto também de adversidades que vamos apanhando, uma ou outra ilusão. Portanto, o nosso planeamento está a ser feito a olhar para os jogos que temos pela frente, mas sem colar os jogos, os jogadores, para jogar cada um dos jogos. Portanto, em função daquilo que vai ser, as classificações que tivermos, os apuramentos ou não, nas provas a que estamos inseridos, assim nós não estamos aqui. Se eu agora estiver a planear, ah, mas quem é que vai jogar contra a Rezende? Quem é que vai jogar contra a Portuguesa? Quem é que vai jogar contra o Vasco? Quem é que vai jogar contra o Flamengo? Não, não, não. É impossível fazer esse quem vai jogar. Até posso chegar a três jogos do fim, não ter qualquer possibilidade de apuramento, ou deixar a três jogos do fim e já estar apurado. E aí muda todo o problema que temos na cabeça. Temos de ter um conjunto de coisas na nossa cabeça em função daquilo que é o contexto. Boa noite, Luiz. Parabéns com mais uma vitória. De alguma maneira, pelo menos nesse início de temporada, a gente vê o Botafogo jogando um pouco dentro daquilo que, lá no início, na sua chegada, você falou que queria esse Botafogo. Jogando com o chamado bloco alto, né? Mas ocupando ali o espaço do campo de ataque. E a gente já viu isso, pelo menos, em duas oportunidades. Mas também é um Botafogo que, em algum momento, também joga, sabe se adaptar ao adversário. Mas eu queria saber, você, o quanto que você observa que, a partir dessa temporada, dessa temporada com tudo que você já passou, esse Botafogo joga mais parecido com o que pensa um dos caras? Todos nós transportamos connosco uma ideia de jogo que nos diz como é que queremos atacar, como queremos defender, como queremos transitar, como queremos os esquemas táticos. Tudo isso nós transportamos connosco. Mas depois chegamos e, muitas vezes, os jogadores, o elenco que nós temos, não dá para nós construirmos isso. O volume de jogos, a densidade, não dá para nós. Nós temos que adaptar aqui e ali um conjunto de comportamentos à equipa para fazer frente a tudo isso que o adversário nos desafia. Agora, claramente, eu gosto de um jogo triangulado, um jogo que chegamos juntos à frente, um jogo que, quando perdemos bola, reagimos, um jogo em que nós jogamos no corredor direito, que levamos a bola ao esquerdo, que consigamos, na nossa circulação, perfurar a equipa adversária, que conseguimos construir nas costas do adversário, mesmo com profundidades curtas, após a reação de tirar a bola da zona de pressão. Mas isso, todas essas coisas, com uma linha alta, mas isso é tudo umas coisas que nós temos na nossa cabeça, que é um futebol perfeito. E o futebol é feito de homens, e o homem é imperfeito, então o jogo também é imperfeito. Então há um conjunto de comportamentos, mesmo não estando a jogar bem, que eles têm de estar no jogo. E que nos levam a uma segurança defensiva e uma eficácia ofensiva. Portanto, esses comportamentos nós temos que os ter. Em qualquer momento do jogo. Porque quando uma equipa esteja a bola onde estiver, ela sabe o que é que deve fazer. É uma equipa que está sempre orientada em campo, e que está alicerçada nos seus comportamentos. E é isso que eu procuro fazer. Muitas vezes as pessoas dizem, porquê é que aquele jogador joga? E não joga o outro? Exatamente por isso. Porque há jogadores que cumprem melhor aquilo que é a nossa ideia de jogo, do que outros, em determinados momentos da época. Por isso é que jogam uns, não jogam outros. Muitas vezes não se entende o porquê, mas quem tem de entender é o treinador. O treinador é que tem de entender porquê é que as coisas estão a acontecer e porquê é que acontece. Porquê é que ele tem de entender? Porque é ele que assume a responsabilidade máxima pela equipa, e porque é ele que, quando os resultados não são bons, é ele que vai embora. Portanto, é ele que tem de ser ele até ao fim, ele e a sua identidade, ele e a sua consciência. Luiz, boa noite, Ana Viana, do Visão Lava Comiense. O piano tem que considerar uma grande evolução, principalmente estaticamente, com a importância dentro de campo, quando ele joga. Já se pode notar a diferença naquele setor de campo com o jogo dele. E eu queria fazer a pergunta, qual a importância dele dentro desse piano hoje, quando ele entra, nós vemos que ele está dando mais consistência ele pelo lado direito. E eu queria fazer uma outra pergunta que é um pouco fora dessa. Foi vinculado em algumas mídias essa semana, uma possível saída do Tiquim para o Santos. Existe alguma possibilidade de perder um dos principais jogadores do elenco? Sim. Eu gostaria de dar essa pergunta ao senhor. Eu acho que isso devia ser perguntado a quem deu a notícia. Qual é a fonte da notícia? Eu acho que passa muita coisa em claro na mídia. Há pessoas que põem a informação circular e depois não se confirma minimamente aquilo que está a circular e elas nunca são questionadas e continuam a ser olhadas como grandes profissionais da área. E pronto, parece que é jogar o totaloto, parece que é jogar na lotaria, parece que é... Vou atirar esta, pode ser que tenha certo. Eu acho que o respeito pelas instituições, o respeito pela consciência de cada um, a honestidade intelectual de cada um, acho que deve andar sempre. Neste momento, o que eu lhe posso dizer é que nem é 1%, há 0% de verdade nisso. É 0%. Quanto ao Piazão, perguntam-me do Piazão. O Piazão é um jogador taticamente fundamental quando está em campo, assim como é o Vítor, o homem da posição 11, o homem da posição 7, o 9 e, neste caso, o Gabriel, quando está em campo, são jogadores decisivos naquilo que falámos à bocada da nossa pressão alta. São jogadores que lançam uma pressão num primeiro momento, se há variação de bola, eles acompanham a pressão, são jogadores que cortam linhas de passe, são jogadores que bloqueiam determinadas zonas de campo e o Piazão está inserido nesse momento, sem bola, é um jogador fantástico, é um jogador que percebe muito bem quais são as linhas que deve cortar, consegue uma aceleração muito boa para a pressão, condiciona muito bem o adversário, normalmente o lateral esquerdo, do lado dele, o ponto mais alto dele, o defensivo, é claramente o jogo do Internacional, o ano passado, quando estávamos a jogar com 10 e quando ele fez um jogo fantástico, ele e toda a equipa, mas taticamente é que cumpriu na plenitude, portanto, temos isso também como referência e já temos esta época como referência também grandes jogos a nível tático e defensivo. A nível ofensivo é um jogador muito seguro, é um jogador que percorre caminhos muito bons, é um jogador que joga por dentro e joga por fora e tem essa capacidade de leitura de jogo. Portanto, é um jogador bom para a equipa, é um jogador bom para aquilo que eu tenho, a ideia que eu tenho de jogo, agora não é o único jogador para o lugar, está a lutar pelo lugar dele, assim como eles estão a lutar, portanto, não está sozinho na minha cabeça. Há outros jogadores que estão na minha cabeça no lugar que ele ocupa a posição 7. As famílias não podem viver da fama porque a fama é efêmera, porque a fama é uma coisa que num dia se tem, no dia seguinte já se perdeu. As famílias devem procurar prestígio e o prestígio é algo que fica para a eternidade. O prestígio nesta vida, por ter fama, nós ganhamos um jogo, perdemos 10, temos fama num jogo e nos outros 10 não somos ninguém. Agora, ao longo desses 10 jogos que eu estou a falar, se nós lutarmos enquanto família, família boa, família de valores, que transportamos estes valores para dentro do campo, é uma família de prestígio. O que eu quero ver no Botafogo é uma família de prestígio, é uma família que seja respeitada, não pela fama, porque a fama se perde, mas por aquilo que se conquista através do prestígio. E esse prestígio só é conseguido com valores. Como cada um de nós na nossa vida, há pessoas que estão muito famosas porque fazem determinadas coisas nesta vida. Mas essa fama vai acabar. Vai acabar e não vai perdurar no coração de ninguém. Porque não perdura no coração das pessoas a fama de alguns que andam aí e se intitulam como grandes figuras neste momento, mas no futuro vão ser olhados como pessoas que foram muito fracas a nível daquilo que é a sua honestidade intelectual. Portanto, o prestígio é algo que nós queremos conquistar e que nós queremos levar para a frente, através desses conceitos de família. O senhor falou sobre o Piazon, sobre a organização defensiva e ofensiva. A torcida gritou o Figa Piazon, pediu a renovação dele. Existe um pedido da Comissão Técnica, existe um movimento do clube que siga a renovação do Piazon? Será que terá que perguntar à administração sobre esse tema, sinceramente, porque neste momento eu estou muito preocupado com o presente, não estou a olhar muito para aquilo que é o futuro imediato, porque o futuro imediato é daqui a 3, 4 meses e ele está totalmente controlado. Portanto, eu não olho para ele, não olho para ele, para esse futuro imediato. Olho muito para aquilo que vem depois disso. E depois disso, terei que me ligar à administração para depois nós conversarmos sobre o tema. Mas é claramente um jogador que é muito interessante e que tem feito uma evolução muito grande. Aliás, como muitos deles, quase todos eles têm feito uma evolução grande. Aliás, a mais recente foi a do Jefinho, que em 5 meses foi para uma liga top 5 da Europa. E outros jogadores, o Júnior Santos, que também se valorizou muito aqui. O Tchê Tchê, que vinha sem jogar e também se valorizou muito. Temos jogadores, a Tchê Landa e a Elson também, que se valorizou muito. Temos vários jogadores do Tchê Tchê que era um pouco desconhecido e também se valorizou rapidamente. Portanto, isso diz bem daquilo que eles têm enquanto grupo. Eles conseguem se valorizar uns aos outros muito por essa união que transportam em cada treino e depois daquilo que fazem em cada jogo. Portanto, é natural que os jogadores do... É muito interessante a forma como o Botafogo tem crescido em termos daquilo que é a sua credibilidade. Muita gente já procura os jogadores do Botafogo e por preços já elevados, isso é muito fruto daquilo que os jogadores estão a fazer. Luiz, só falando um pouquinho mais sobre o presente. Então, aí, nessa quinta-feira, vocês têm o Vasco pela frente. É o segundo clássico. Outra vez o Vasco. Isso. E aí eu queria saber a expectativa para essa partida. Vocês venceram o Fluminense no Clássico e após o Clássico no Mar Camão. Eu sei que ainda tem aí a semana para preparar, o Patrinho de Paula está fora, levou o terceiro da Camarão hoje, mas como é que você projeta Jays e o confronto? O Clássico é apaixonante. Nós... São jogos que nós mais gostamos, como vocês compreenderão, também temos os nossos gostos e os clássicos. Dizem-nos muito, porque só jogam clássicos as equipas grandes. As equipas que querem muito é que vão aos clássicos, de forma emocional... com o lado emocional muito presente, sem perder o lado racional. E é isso que vamos fazer. Vamos ao clássico com toda a emoção que um clássico deve ter, mas sem perder a racionalidade que é aquilo que é o nosso jogo e aquilo que devemos fazer. Agora, é apaixonante. Eu adoro fazer clássicos no Brasil. É... Com uma envolvência fantástica. A nossa torcida, que é sempre muito emocional, ainda consegue dar um passo a nível dessa emoção. Sentimos muito a presença deles sempre, mas de uma forma muito particular nos clássicos. Então, mais uma vez, vamos defender a nossa lua em mais um clássico. Boa noite, Luiz. Eu gostaria que você comentasse sobre a importância desse começo de temporada, principalmente para jogadores que entraram no meio do ano passado e não tiveram essa chance de adquirir uma pré-temporada com ritmo de jogo, treinamentos, como é o caso do Lucas Piazzon e do Gabriel Pires. Jogadores que entraram no meio do ano passado não tiveram uma pré-temporada e agora com uma pré-temporada, o senhor vem obtendo sequência, uma pré-temporada não é garantia de nada, mas é muito melhor uma pré-temporada do que a não ter. E se ela não fosse importante, as equipas apresentavam só oito dias antes de uma competição e começavam a competição. Portanto, a pré-temporada é feita de cinco, seis semanas normalmente porque há um conjunto de ideias do treinador que são passadas aos jogadores e que os jogadores adquirem esses conhecimentos de como defender, como atacar, como transitar e como esquemas táticos, como eu já falei anteriormente, mas ao mesmo tempo também ganham a sua condição física, mental, estratégica e tático-estratégica na pré-época. Portanto, é de extrema importância, esses são os jogadores que estão cada vez mais identificados com aquilo que nós queremos. Como eu lhe disse, não é garantia de nada, eu acho que é fundamental nós percebermos em que momento da época estamos. Nós não ganhámos nada, não fizemos nada ainda daquilo que a época necessita de nós. Nós estamos muito no começo, estamos a gatunhar, ainda não nos pusemos em pé para esses grandes desafios que temos pela frente, que é Copa do Brasil, Brasileirão, Sul-Americana, estamos no estadual, já disse publicamente que queremos muito ganhar o estadual, é o nosso objetivo é ganhá-lo, o nosso objetivo é ganhar de perfumes, mas sabemos que temos pela frente todas as equipas com grande qualidade. Portanto, temos grandes batalhas pela frente, mas como referiu a colega, uma família com princípios vai sempre às batalhas com muita honra, é aquilo que nós vamos fazer, com a qualidade que esses jogadores têm para ir a esses jogos. Está bom, não é?